Liga Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição deste vídeo. E fala molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje para nós trazermos mais algumas informações sobre as próximas futuras DLCs do PES 2021, galera. Porque ao que parece, além da DLC 5.0, teremos mais uma chegando pela frente, né rapaziada? Que se trata assim da DLC 6.0, rapaziada. Fica ligado até o final do vídeo que eu vou trazer todos os detalhes de todas essas atualizações que devem se vir futuramente, data prevista e tudo mais. E tô lembrando, se puder deixar o seu like aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal, porque é só aqui que você vai conferir todas as informações, tanto da DLC 5, 6.0 e também sobre o PES 2022, rapaziada. Então, lembrando, se inscreve aqui abaixo, deixa o seu like, me segue nas minhas redes sociais que estão todas aqui na descrição, para vocês ficarem por dentro ainda mais de tudo o que acontece. E sem perder tempo, vamos para as informações. Bom, rapaziada, como vocês sabem, na última quinta-feira da semana passada, a Konami liberou oficialmente para todas as plataformas a DLC 4.0 de PES 2021, onde foi uma DLC bem bacana, incluiu um bom número de conteúdos e tudo mais, mais do mesmo do que nós já estamos acostumados a receber, de fato, nesse PES 2021. Até então, havia expectativa para saber até qual número, se bastaria as DLCs do PES 2021, já que era algo totalmente imprevisível, né, galera, porque só tínhamos confirmado até então que viria mais uma DLC, se tratando da DLC 5.0, né, rapaziada. E por incrível que pareça, nessa última semana, ontem, para ser mais precisa, a Konami liberou sim e atualizou, incluiu um novo arquivo dentro da base de dados do games, é o que parece, sim, se trata já da DLC 6.0, né, rapaziada. É claro que a DLC 6.0 não está fechada, porque eles ainda irão trabalhar nos conteúdos que virão futuramente através dessas atualizações, mas eles sempre costumam estar atualizando, colocando arquivos e tudo mais, antes da disponibilização da DLC, colocando arquivos, colocando outros arquivos e tudo mais, vão sim atualizando todos os conteúdos e vão sim subindo tudo para a base de dados, como vocês estão vendo, né, rapaziada. Dois dias atrás, a Konami liberou mais alguns conteúdos, mais alguns arquivos e subiram sim para o update previsto para sair futuramente. Então, pelo que parece, a DLC 6.0 já está basicamente confirmada, né, rapaziada. Até então, tínhamos a 5.0 já há um tempo e a 6.0 foi subida alguns dias atrás com alguns arquivos e tudo mais que já indicam, sim, que se trata de fato da DLC 6.0, né, rapaziada. Então, sim, pelo que parece, já teremos sim a DLC 6.0 na área, né, rapaziada. E como eu trouxe para vocês alguns vídeos atrás, a DLC 5.0, que será a próxima a ser disponibilizada do PES 2021, chegará no próximo dia 8 de abril, ok, galera. Então, no próximo dia 8 de abril, daqui a um pouco menos de dois meses, teremos a disponibilização de forma oficial dessa DLC 5.0, que será, assim, a próxima, de fato, do PES 2021, já não é a DLC que já estava confirmada, saberíamos que viria e tudo mais. O grande, mano, o grande ponto de interrogação era saber se viria alguma outra após ela. E sim, ao que parece, galera, ser a 6.0 DLC confirmadíssima. E eu diria para vocês que ela está prevista para ser disponibilizada no mês de junho. É claro que, como sempre costuma acontecer, virá em uma quinta-feira. Então, por volta do dia 3, o dia 10 de junho, devemos ter, sim, oficialmente, a disponibilização dessa DLC, né, galera. É claro que não temos data confirmada, não temos nem data prevista pela Konami e tudo mais. Eu estou só chutando uma data baseada nas últimas atualizações. Mas eu diria para vocês que deve, sim, se basear nesses dias que eu disponibilizei aqui para vocês. Tranquilo? Então, quais são os conteúdos vocês esperados? Quais são os conteúdos por vocês esperados para essas próximas atualizações? Como é de fato, é claro, o PS 2021 por si só já era um jogo que não tinha grandes expectativas, não tinha grandes requintes que iriam incluir muitas coisas novas. Só por se tratar já de fato de um Season Update, as próprias DLCs vieram só para complementando o jogo ainda mais. Não veio nada fora do normal. Por isso que eu diria para vocês que essas que serão até o momento as duas últimas DLCs do game, eu diria para vocês que não virão muitas coisas fora do normal, ok, rapaziada? Virou até menos do que nós já estamos acostumados. Então, fiquem ligados, né, rapaziada, no canal, porque eu sempre estarei disponibilizando todas as informações. Eu diria para vocês que essas duas, que serão as últimas DLCs, só virão para complementar, de fato, essa reta final de PS 2021, né, galera? Porque eles já estão há uns 2, 3 anos deixando o PS um pouco de lado, e vamos dizer que focando apenas na produção do PS New Gen. Então, por si só, esse que é o último ano, antes deles apresentarem, de fato, um game nova geração, o PS 2022 para a plataforma do PS5, eu diria para vocês que essas DLCs virão realmente só para complementar o game. Já que a DLC 4.0, na minha opinião, incluíram bastantes conteúdos em relação à jogabilidade, fez uma jogabilidade completamente nova, incluíram bastante coisas muito bacanas, que a maioria da comunidade curtiu bastante esses conteúdos que foram introduzidos pela Coreia. Eu diria para vocês que a 5.0, a 6.0 só virá, de fato, para corrigir alguns bugs, para corrigirem algumas faças, algumas transferências que estão pendentes. Eu acho que isso só acontecerá no máximo mesmo, de fato, né, rapaziada? É claro que nos próximos dias, vou pretendendo sim trazer um vídeo para nós especificarmos mais em cada conteúdo que deve vir, ok? Então, fiquem de olho no canal, que eu acho que ainda na próxima semana, eu já devo soltar esse vídeo sobre as primeiras coisas que nós sabemos sobre a DLC 5.0, que falamos o que de fato vai acontecer, né, rapaziada? Então, fiquem de olho no canal, lembrando que eu sempre estarei cobrindo vocês de todas as informações que estarão sim disponíveis, que estarão sim presentes futuramente no Pro Evolution Soccer. Então, se você quiser ver tudo que sairá na 5.0, na 6.0, no PS 2022, é só aqui que você vai ver tudo isso, tranquilo? Então, lembrando, deixa o seu like, se inscreve no canal, ficando por aqui, rapaziada. O vídeo de hoje foi curto, foi só para trazer essa informação, que para muitas pessoas é muito positiva, para outras pessoas negativas, porque por incrível que pareça, tem gente que não gosta de DLC no game, né, galera? Coisa que eu não consigo entender. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E... Falou! Tchau, tchau.